Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, eu tava aqui fazendo cartão, não é bem? Eu acabei encontrando um prédio aqui, galera, gigantesco. Eu até acho que é uma base boot isso daqui, tropa. É muito esquisito pra ser uma base, né, tropa? Eu acho que não é uma base aqui não. Bom, é uma base igual, né? Mas eu não sei se é base player, né, tropa? Eu acho que é uma base boot. Bom, pelo menos não tá em decay, né? Baúzinho de madeira. Base boot geralmente tem baú de madeira ali, tropa, ó. Mas tem forja queimando? Não, não é base boot não, galera. É base player mesmo. Caraca, mas pra que o cara fez dessa altura e colocou o loot aqui embaixo, meu Deus? O loot tá aqui, tropa. O gabinete tá aqui junto, ó. E fez o trem dessa altura, meu Deus. Pra quê, Platin? Faltou uma bomba ainda. Bomba travada, né, tropa? Tem que fabricar uns poucos pra não perder. Sem arma, sem nada. Beleza, pro Zil. Ai, já deu no meio aqui, ó. Nem parei, não tem aqui, meu Deus do céu. Olha o gabinete aqui, ó. Vamos ver se tem um lootzinho aqui, né, bem? Ver se não tem bomba, olha aqui nos baús, né, tropa. Ele não precisa nem fabricar, né? Geralmente os Platinosos colocam, ó, quinhentos e seiscentos e cinquenta já de peça. Nossa senhora, tá indo sofrer, meu Deus. Sofrer e ferro, mas ferro acho que não precisa não, tropa. Ó o Platinol dormindo ali, eu nem tinha reparado. Corda, corda eu vou precisar bastante, galera. Bastante, bastante mesmo. Força ligada, ferro. Aí, ferro queimando e platinando o UPA, o miolo da base. Tipo, pelo menos, UPA onde tá o gabinete, porque eu tô fazendo isso. Nossa, quase que eu morro na bomba, galera. Por um segundo, milésimo de segundo. Aí, tinha luz na mochila, acho que ele ficou off agora há pouco, né? Mais ferro. Combustível. Só vinte de combustível? Perto pra nada. Só o UPA esse daqui agora. Ferro pra tripulhar não precisa mais não, pessoal. Só o que já tá tripulado mesmo. Só o UPA esse daqui tudo agora. Eu quero até ver na hora que virar farela sua base aqui. Que é a base de alta, galera. E eu não entendi, não. Era uma base gigantesca de alta. Olha aí, ó. Ih, virou farela a base pra Chinovski. Já, Tim? Já tomou famosos hoje pra Chinovski? Tomou o raidzinho? E esse aí? Vamos continuar fazendo... Vamos procurar a sala de fazer o cartão, né? Vou ter que tranquilizar essas coisas aqui. Ó, tem outra base aqui, galera. Aqui pertinho, ó. Eu ia lá pra... Pra militar. Base, velho. Acabei desistindo, nem vou pra lá, não. E esse aqui? Dá pra raidar, ó. É de pedra. Tomara que não tenha parede de ferro, né, tropa? Se tiver parede de ferro, já era. Pelo menos a fundação tá de madeira... De pedra, né? Gosto que o dentro é parede de ferro e lascou. Esse celular tá meio difícil de achar TNT, galera. Muito difícil mesmo, ó. A porta tá de ferro, tropa. Ó, o gabinete tá aqui, ó. É base de banca. O gabinete tá aqui, tropa. Nessas duas paredes aqui, ó. Deixa eu raidar essas duas das costas aqui, ó. Nessa aqui. Se eu raidar essa, eu já dou direto no gabinete. Não tem luz nenhum aqui dentro, meu Deus. Ó, bom. Tem uma cama ali, né? Deixa eu ver mais aqui. Ah, tem uns balzinhos de madeira ali, galera. Bem no cantinho, perto do gabinete. Lá, lá perto. Ó, tem uma cama lá. Do lado da cama. Nossa, bancada inicial ainda. Mas eu vou raidar, galera. Eu vou raidar, porque senão na hora eu... Eu vou fazer cartão. Quando eu voltar aqui pra poder raidar, esse aqui já tá de ferro. Aí o Plastonals que enche de loot. A vez nem colocou o loot agora. Agora... A vez nem colocou o loot agora, porque tá com a... A base tá de pedra ali, né, tropa? Daí ele vai farmar e deixa... Queimando ferro. Aí, galera. Pra você estourar a bomba, olha mais fácil. Qualquer bomba, eu acho, na verdade, né? Você... Coloca a bomba, porque se ela tiver demorando demais, você dá um tirinho nela ou dá um soco. Um soco não pode, né, Plastonals. Senão você vai morrer também, né? Se atira nela, ela explode mais rápido. Na hora, né? Se atirou, ela explodiu. Fabricar logo o nosso gabinete aqui, né? Beleza. Duas bombóis no gabinete. Ah, não explodiu, tropa. Nossa, eu tô com a raiva dessas skins de gabinete. Ó, o Platino aqui. Oi, Platino. Morreu a bosta. Tinha feito álcool, Beto. Galera, lembrando, hoje vai ter live de novo, tá, tropa? Às 7h30 da noite. Começa a live, tá? Hoje não, ficar das 7h30 até as 9h só, tá, tropa? Não vou ficar até muito tarde hoje, porque tem uns compromissos pra fazer. Pra cumprir. Tá bom? Então, das 7h30 até as 9h, tá? Lá na NimoTV, tá, galera? É o mesmo nome do canal, beleza? É só baixar o aplicativo da NimoTV lá, galera. Ir lá e pesquisar lá Play Alpha, tá bom? Eu vou colocar o link na descrição do vídeo também, galera. Quando eu começar a live. Aí, quem entrar pelo link já vai direto na live, tá, tropa? É, esse servidor já tá acabando já também, galera. Hoje já tá com, se não me engano, 14 horas já caiu a medalha. Já os partidos nos pegou. Já vem que foi BR que pegou, finalmente, né, tropa? É, e também, galera, elas pegaram a medalha e não teve hack nenhum, tropa. Por incrível que pareça, a primeira, é, primeiro servidor, é, fúria que eu tô jogando, galera, e não tem hack no, tem hack no servidor, mas os caras já raidaram. Tinha, né, hack no servidor, os caras já raidaram, tropa. E na medalha, galera, não foi nenhum hack, tropa. Nenhum, nenhum. E quem pegou a medalha foi, foi BR. Foi clã de BR dos Platinowski. E não teve nenhum hack, galera, no drop. Nenhum, nenhum. Por incrível que pareça, sei que é difícil de acreditar, mas isso aconteceu nesse servidor, tropa. Aí, galera, deixa eu colocar meu carrinho aqui agora, ó. Deixa eu colocar qualquer senha aqui. Não, vou colocar senha, mas vai aqui não. Aí, galera, os espinhos que eu falei pra vocês, ó. Aqui não dá dano, acho que você passar em cima de alguém, ele dá dano na pessoa. E se você ficar batendo no carro, nessas coisas também, ele, ele quebra o carro do cara, tropa. É, eu comprei um outro negócio também, galera, que é tipo um misto. Você bate nas coisas, ele explode. Eu tava pensando, galera, em comprar também o... Aquele drone, aquele que... Um bombo, o drone de bomba. Beleza. O problema é que eu tinha que fazer um teste, galera, de alguém que tenha, né, esse drone. Aquele que joga bomba. Pra eu poder fazer um teste, galera, pra ver quanto de dano que ela arranca, né. Quanto de dano que o drone arranca. Beleza. Nada de bom. Eu queria, pelo menos, o cartão, galera. Pelo menos, o cartãozinho já tá bom. Opa, cartão roxo, boa. Já vamos ali na frente fazer o cartão roxo. Acelera, bem. Acelera, acelera muito, acelera. E lembra, na parte de nós, que se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Hoje, galera, hoje e ontem, na verdade, eu não tô podendo responder os comentários, galera. Mas, assim que eu tiver um tempinho esse aí, eu já vou começar a responder todos os comentários de vocês, tá bom? Então, não tenha dúvida nenhuma, velho. Pode comentar aí que pode ter certeza que, se notar, o Alfa vai responder todo mundo, tá? Galera, pra quem não assistiu a live ontem, tropa, a live foi insana, galera. Muito top, muito top mesmo. Meu, que porcaria de caixa roxa, galera. Sala roxa. Olha, na caixa de arma veio uma usa. Na caixa estrela veio bosta linda. Só uma porcaria. Dá até desame fazer uma sala de cartão. Deixa eu encher a vida aqui rapidinho. E vamos lá pro aeroporto agora, né, tropa? Não, vamos lá na trade zone pra triturar essas coisas aqui, galera. Passa pelo aeroporto ali, mas vou pra trade zone pra triturar as coisas. Eu tava pensando em comprar um drop desse roxo ali, ó, mas acho que ele não vem em nada, não vem em bomba, né, tropa? Eu preciso de um drop que venha a C4, essas coisas, né? Acelera. Aqui, galera, eu tava passando aqui pelo aeroporto, ó, a base existindo pra gente nós aqui, ó. E eu passei aqui agora há pouco, não tinha base aqui, galera. O cara acabou de fazer essa base aqui. E eu vou radar, né, Ben? Porque vai que eu tô fazendo cartão, o cara mora aqui em frente. Nossa, tá aberto ali, né? Aí tá online, tá online, tropa. Bom, tô com muito luxo na motilha, galera. Vou fazer o seguinte, vou fazer um jarvãozinho ali na frente. Vou guardar todo esse loot. Aí eu vou voltar aqui só com a arma e as bombas, galera. Daí eu já raido ele. Porque se caso eu morrer, pelo menos o meu loot eu não perco, né? Usa a cabeça, né, tropa? Porque senão você acaba perdendo todo o loot. Acelera, acelera. Fazer aqui na frente mesmo. Acelera, bem acelera. Aqui, ó. Aqui tá bem escondidinho, né? Fazer aqui mesmo. Com pedra aqui na mochila, tem ferro também. Beleza, upou tudo. O meu medo é se eu tiver com limite de gabinete, galera. Eu colocar isso daqui já ficar com limite. Mas acho que falta um ainda pra colocar. Eu sempre deixo um só, né? Mas agora eu acho que eu deixei dois. Falta um pra colocar lá na base ainda. Beleza, vamos começar a raidar então, né, galera? Dez bomba ordem. Ah, babo! Platino! Estudiu! Oi, Platino! Tô na sua base, bem. Nossa, olha o tanto de ford aqui, tropa. Já vamos roubar tudo que tem na ford. Aqui é ladrão, tropa. Aqui não é rouba mesmo. Não é cara dura. Cadê? Me dá o loot, Platino. Me dá o loot, Platino! Dá o lootzinho! Ih, tá aqui o Platino. Tá aberto aqui, ó. Oi, Platino! Tô te vendo. Liberando, liberando. Chuva de 34. Ah, tinha respeitado também. Ele morreu igual bosta. Não abre a porta, Platinosa. Que aí você vai. Agora já ficou sem cama também. Ah, babo! Ué? Não quebrou a porta não, é? Ah, você quebrou lá de fora, tropa? Ué, por que que não quebrou a porta? Ah, agora ficou com dano. Ah, ele já restaurou. Ah, ele já restaurou. Já fechou aqui também, Platino é nada. Ah, vem Maria. Esse foi o problema dele. Ele upou. Agora ele não pode upar mais nada. Ele deve estar com tempo de... Pra poder restaurar as coisas. Beleza, quebrou. Olha, Platino! Nossa, só na testa do Platinovski. Meu Deus do céu! Só na cabeça. Na engrenagem. Beleza, morreu. Roubar tudo que tem na mochila. Deve até pegar tudo do gabinete, coitado, Platino. Vai dar aqui já, né, galera? Já coloquei três bombolas ali antes. Beleza, explodiu. Cadê o Gabinelsons? Cadê o Gabinelsons? Pedra? Pedra não precisa mais não, galera. Nem pedra, nem madeira. Eu acho que... Eu tô achando muita base boot, galera. Aquelas pequenininhas. Que tem 4k de ferro. Tem geralmente 10, ué... 10 não, 30, 40k de madeira. Uns 10, 15k de pedra. 4k de ferro e 200 steel, galera. E 500 combustíveis aí. E 1k de peça. Essas bases boot, galera. Aquelas pequenininhas de madeira. Eu tô achando muita delas, galera. Muita mesmo. Tinha uns caras atirando aqui em volta, galera. Eu achei que os caras estavam aqui. Vou quebrar só o Gabinelsons aqui e vão vazar aqui, tó. Deixa a base ali. Então é isso aí, galera. É só levar a base para a base agora. E 7 e meia live zona, hein, bem? Tamo junto, né? Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.